Hoje está fazendo uma noite muito agradável, está um ventinho, uma brisa suave hoje E daqui a pouco teremos um espetáculo muito bonito Segunda noite do Querigma, nesse ano de 2015, graças a Deus Com todas as dificuldades que nós enfrentamos para nos preparar esse encontro Mas Deus honrou esse chamado que Ele nos faz a evangelizar A anunciar querigmaticamente o seu amor E nessa noite nós vamos poder experienciar isso, poder viver essa experiência do amor de Deus Mas nós viemos aqui só para fazer uma prévia do que Deus tem para realizar para nós nessa noite Dizer que logo, logo nós já vamos estar iniciando oficialmente esse querigma Mas desde já nós queremos agradecer a presença de todos Isso mesmo, queremos agradecer a todos que estão aqui Vocês que vieram prontamente de suas casas e vieram hoje para adorar e louvar também o nosso Senhor Jesus Cristo Agradecemos a presença de todos, também acolhemos a todos Sintam-se em casa, tudo foi planejado com muito carinho, com muito amor para todos Umas palmas Beijo a todos Beijo a corda, tudo foi planejada com muito carinho, com muito carinho, com muito carinho, com muito carinho, com muito carinho de ataques de todos Amor, sou feliz agora. Oi, Raquelina. Oi. Por que você tá tão triste hoje? Eu não sei. Hoje eu conquistei tudo aquilo que eu queria. Dinheiro, fama, aplausos. Mas toda vez que fecho as cortinas, eu sinto uma tristeza profunda dentro de mim. Como se isso não fizesse sentido. Eu também ultimamente tenho sentido assim. Tenho tudo o que eu quero financeiramente. Eu danco o bem. Recebo os melhores aplausos. E tenho que estar do Cristo ao terreno de tudo. Tenho um sentido vazio. Essa é a palavra. Nossa, que noite maravilhosa. Oxa. Oi, meu irmão Tonino. Boa noite. A paz do Senhor, posso estar com você. Oxa, tá um vento muito bonito aqui, né? Gostoso, maravilhoso. Oxa, legal. Olha a minha irmã aqui, bonita, linda aqui. Mais uma vez aqui. Né? Você tá passeando por aqui? Sim. Oxa. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Amém. Oxa, boa noite aqui pra minha irmã também. Oi, boa noite. Oxa, você passa sempre por aqui? Sempre. Oxa, que bom. Olha, que Deus sempre ilumine seus passos, tá? Oxa, olha, que Deus esteja com você e toda a sua família, tá? Oxa. Olha o meu irmão aqui, tudo bom com você, meu irmão? Graças. Oxa, hoje o amanhecer é maravilhoso. Eu quis dar boa noite pra todo mundo. E eu quero que Deus abençoe a sua vida, a de você e a sua família. Tudo bem? Amém. Oxa, que bom. Deus abençoe a você. Amém. Minha irmã. Minhas irmãs. Mas que tristeza é essa? Uma noite maravilhosa como essa, batendo um ventinho maravilhoso. Nós estamos no Brasil, né? Poxa, pra que tanta tristeza, minhas irmãs? Poxa, nós temos um Deus. Um Deus que nos ama. Que nos ama com o tamanho assim infinito. Não tem fim o amor que Ele tem por nós. Ele nos ama tanto que deu o Seu Filho em sacrifício, morreu em uma cruz por nós. E nós temos que ter fé, muita fé, nesse Deus maravilhoso. Para que você possa ser uma mulher nova, mulheres novas, convertidas. Poxa, é tão maravilhoso falar de Deus. O Deus na presença, estando conosco em nossa vida, é uma coisa semigual. Por isso, nós temos Deus, Jesus deixou o Espírito Santo dEle, para que nós possamos ser guiados, ser transformados, para que nós possamos ser pessoas melhores. Eu tenho certeza, minha irmã, se você aceitar, se comprometer com este Espírito Santo de amor, na sua vida, a sua vida vai se transformar e você será um testemunho vivo para as outras pessoas. Só de você olhar para as pessoas, as pessoas olharem para você, já vai sentir o semblante do amor de Deus na sua vida. Agora eu te pergunto, você aceita essa felicidade verdadeira? Eu aceito, sim. Amém! 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 Hoje quero me encontrar contigo, quero te falar São três coisas que eu jamais te disse, mesmo como hoje virgin a se fundir, tão próximo Eu não quero só cantar Eu não quero só nadar A noite vai ser mais que luzes Hoje a noite vai ser muito mais que luzes E a noite vai ser muito mais que luzes Hoje a noite já me vi Entre luzes e missões Mas nada se compara a Tua presença Mas é o prazer É chamar e me deixar Ser conduzido pelo Teu querer Ser conduzido pelo Teu Querer Quero me encontrar contigo Quero te falar Sobre coisas que eu jamais te disse Quero só cantar Eu não quero só dançar A noite vai ser mais que luzes Hoje a noite vai ser muito mais que luzes Mas hoje já me vi Entre luzes e missões Mas nada se compara com a Tua presença Quero mesmo que luzes Quero te falar com a Tua presença O que mais quero fazer é chorar e me deixar Ser conduzido pelo teu querer Ser conduzido pelo teu querer Testemunhar o encontro transformador com Deus É o início de uma vida em santidade O amor de Deus Na Trindade Santa foi gerado o amor Deus, por nos amar sem medida Nos formou a sua imagem e semelhança Sendo nosso Pai, Ele valoriza e ama cada um de nós Já nos amava antes da existência Pois Ele é amor E mesmo que sejamos infiéis Ele sempre é fiel E jamais haverá um amor Que se compare ao amor de Deus por nós É absoluto esse amor Gratuito Acolha-o Aceite ser amado por Deus Amém Amém. Cuida de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor, cuida de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. A vida que eu ande pelo mar e o atravesse a sombra do norte, cuida de mim, cuida de mim. Mesmo que eu voltei a tua presença, mesmo que eu me arraste de ti, cuida de mim. Cuida de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor, cuida de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim. Teu amor em toda rocha, que não se quebra jamais. Teu amor em todo o sol, a nascer toda manhã. É o amor que me constrange, que me envolve e me aquece. Teu amor é como a rocha, que não se quebra jamais. Teu amor é como a rocha, que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol, a nascer toda manhã. É o amor que me constrange, que me envolve e me aquece. Teu amor é como a rocha, que não se quebra jamais. Teu amor é como a rocha, que não se quebra jamais. Teu amor é como a rocha, que não se quebra jamais. Teu amor é como a rocha, que não se quebra jamais. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Teu amor é como a rocha, que não se quebra jamais. O pecado. Nascemos para sermos plenamente felizes, porém há um obstáculo que nos afasta da graça de Deus, chamado pecado. Este é a desobediência ao plano perfeito de Deus. A causa do pecado, ou sua origem, está no demônio, o grande inimigo de Deus. Este, por não poder atingir diretamente o autor da criação, pratica o mal, maculando suas criaturas amadas, seus filhos e filhas. O objetivo do maligno, pelas consequências do pecado, é nos privar da glória de Deus. O pecado deteriora, cria traumas, desarmoniza e leva à morte. Precisamos identificar e assumir nossa natureza pecaminosa e confessar que somos fracos e necessitamos da graça de Deus. Amém. 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 O pecado segue a vítima e faz perecer Deixe que teu erro maior que pareça Diminuirá o amor de Deus por ti, por tudo que te esqueça Deus não pode amar-te mais do que está te amando agora O amor de Deus é graça e quem experimenta adora O pecado nos faz cegos e paz Deus afasta da graça e da paz E é por isso que Deus quis se importar Um oceano de misericórdia E é insustentável amor Vem, vem mudar com o seu amor de Deus Vem, despertar sua graça e perdão Vem, Deus não quer saber por onde eu tô Deus só quer te ver voltando Pra descansar em suas mãos Vem, vem cuidar com o sonho de Deus Vem experimentar sua graça e perdão Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Deus te quer podendo em seu coração Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem experimentar sua graça e perdão Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Deus te quer ver voltando Pra descansar em suas mãos Vem, vem cuidar com o sonho de Deus Vem, vem cuidar com o sonho de Deus Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou A salvação A humanidade não poderia ficar a merced Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Vem, Deus só quer saber por onde eu dou Eu vou chorar no meio do pecado aos teus pés Com aquela pecadora que me esconde E as malvizes como o amor Dizem-me assim Olhe para a cruz Olhe para mim Olhe para mim A luz eu te odei Teu sangue moldei Jesus é meu contorçou Eu dei, te resgatei Pelo amor me chamei O alto preço já foi dado Eu te libertou Seja livre Seja livre O alto preço já foi dado Seja livre Seja livre O alto preço já foi dado Seja livre Jesus é o meu contorçou Seja livre O alto preço já foi dado Seja livre O alto preço já foi dado O alto é o céu que vai ser de mim Lá no alto é o céu que eu te vi Jesus é o meu nome, eu sou o meu Ele é o céu que vai ser de mim Ele é o céu que vai ser de mim O alto é o céu que vai ser de mim Seja livre Seja livre A fé, a fé é o dom de Deus e exige uma resposta de atenção do homem Nela há a certeza de que Deus agirá de acordo com as suas promessas Ela nos leva a confiar e a nos abandonarmos incondicionalmente nos braços de Jesus, seu autor e consumador O alto é o céu que vai ser de mim O alto é o céu que vai ser de mim O alto é o céu que vai ser de mim O alto é o céu que vai ser de mim O alto é o céu que vai ser de mim O alto é o céu que vai ser de mim O alto é o céu que vai ser de mim O alto é o céu que vai ser de mim O alto é o céu que vai ser de mim O alto é o céu que vai ser de mim A conversão Fé sem conversão Fé sem conversão seria como um fogo que não queima Seria uma fé morta Conversão é mudança de vida Pela fé entregamos nossa vida de pecado a Jesus E recebemos dele a vida nova Não é apenas virar as costas ao pecado Mas voltar a face para Deus O sol divino que nos transforma Pela graça da conversão Passamos a viver como filhos de Deus Não só afastados do pecado Mas na alegria festiva de filhos Tornando-nos novas criaturas Renunciando a vida velha E aderindo a um comprometimento com a vontade de Deus É um momento de decisão De não mais voltar atrás Meus irmãos e minhas irmãs Nós não estamos aqui por acaso Mas é porque o Senhor Nos escolheu Para que nós pudéssemos experimentar O seu amor misericordioso Há centenas de séculos Há milhares de anos Deus chamou um homem chamado Abraão E lhe deu a missão De preparar um povo Um povo disposto para ele Uma nação santa Uma nação eleita Depois de Abraão Deus enviou outras pessoas Outros profetas Muito fugidos Cheios do seu espírito Muitas pessoas escutaram as palavras do profeta E o povo de Deus E o povo de Deus começou A nascer e se multiplicar Mas meus irmãos É bom que nós tenhamos consciência De que Deus não chamou Pessoas santas Pessoas perfeitas Não chamou Não congregou um povo Porque esse povo Era o melhor Escolheu um povo Marcado pelo pecado Um povo de cabeça dura Um povo do qual Os profetas Falaram Que se tornou Pior do que os povos padrões Um povo que se prostituiu Um povo que desviou-se Do caminho do Senhor E como último profeta E como último profeta Deus enviou João Batista Que foi batizado no Espírito Desde o tempo da sua mãe Todos os profetas que Deus enviou Até João Batista Demonstram o quanto Deus nos ama E o quanto Deus não desiste de nós E se tem um critério para nós Podermos voltar para o caminho do Senhor É reconhecer a nossa vida de pecado Somos nós Que estamos na igreja Que participamos Nas celebrações dominicais Que frequentamos Os sacramentos Que nos desviamos E traemos muitas vezes Senhor Que você possa bater no seu coração E dizer Pode fechar os olhos Se você sentir a vontade Se for melhor para rezar E diga Senhor Eu faço parte desse povo Eleito Mas pecador Povo que o Senhor ama Mas que te trai Eu sou o Senhor Esse pecador Eu sou essa ovelha Que se perdeu Que foi buscar alimento Em outros lugares Que experimentou a tristeza Amargo do pecado Mas agora Senhor Nesta noite Eu estou experimentando A tua misericórdia Por meio dessas canções Por meio das dramatizações Que atrás Eu sinto Que o Senhor me ama Eu sinto que Isso é uma forma Uma tática Que o Senhor escolheu Para me Me reconduzir Ao teu convívio E eu quero te Senhor Jesus Que o Senhor me dê Mais esta chance Eu quero o Senhor Experimentar Esse teu chamado De misericórdia E desde já Eu te louvo Senhor Porque eu sei Que o Senhor Não me rejeita Eu sei Que o Senhor Não me abandona Eu sei Que o Senhor Não recusa A minha presença E eu sei Senhor Que tu acreditas em mim Apesar das minhas limitações Recebe a minha vida Senhor Mesmo cheio de pecado Mesmo muitas vezes Não significando nada Mas recebe Senhor E tudo que eu tenho Recebe a minha vida E faz de mim Uma nova criatura Vem até aqui Vem amar o meu passado Em ti Em banhar os pés Que andaram Por aí Sem carinho Recebeu E hoje estou aqui Não porque mereço Eu ser Pois tu sabes Por onde andei Conheces O Senhor Recebe o meu lado Recebe o meu lado Recebe o meu lado Recebe o meu lado E agora E o meu lado Eu peito Sou o teu som E leito E a minha essência é exalar teu cheiro Vem até aqui E amar o meu passado em ti Vem banhar os pés que amaram por aí Seu caminho vem a sofrer E hoje estou aqui Não porque mereço você Pois tu sabes por onde até Pois assiste o teu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, moren Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida És tudo o que tenho Te entrego o meu nada Refaz a morada Amiga em mim Me perdo em teu colo Me aperto em teu peito Sou teu, sou teu, sou teu eterno E a minha essência é exalar Teu cheiro É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Refaz a morada Fez a morada Eu sei Eu sei O Senhor O Senhor nos criou Todos os dias Todos os dias Todos os dias A sua glória Para nós exalarmos Do perfume Do perfume da santidade E meus irmãos Se por algum motivo O desejo De sermos santos Fugiu de nós Se por algum motivo Nós Não Queremos 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 Viver A mediocridade Da vida Cristã O inimigo Temos Enganado Porque a felicidade Do cristão Está em fazer A vontade Do Senhor A felicidade Do cristão Está em poder Por amor a Deus Renunciar ao pecado E tudo aquilo Que nos leva A morte Fechamos os nossos olhos Um pouco E vamos pensar Naquele pecado Naquela frieza espiritual Naquilo que nos coloca Para baixo Naquilo que rouba A nossa alegria Naquilo que atrapalha A nossa amizade Com Deus Que rouba O nosso desejo De sermos santos Recebe Senhor Esse pecado Recebe essa fragilidade Que nos tem derrubado Recebe Senhor Toda a frieza espiritual Toda a dificuldade Toda a frieza Que não nos permite Querer combater o mal Querer combater o maligno Mas vem hoje Nos levantar Senhor E vem Vem reacender em nós A chama Que nos faz Desejar ardentemente Sermos santos Para te agradar Sermos santos Para evangelizar Com poder Sermos santos Para que a nossa família Seja apanhada No rio do teu Espírito Santo Dá-nos Senhor O desejo ardentemente De sermos santos Senhor Jesus Como o vosso Pai Se alerte é santo Coloca a mão no teu coração E fala Senhor eu quero ser santo Senhor eu quero ser santo Pode falar mais forte Derrama sobre mim O teu Espírito E venha restaurar Aquela chama viva Que o Senhor derramou Que o Senhor acendeu em mim No dia do meu batismo Vem reacender e inflamar em mim Aquela chama Do dia em que eu fui batizado Pelo poder Pela efusão do teu Espírito E me faz voltar Senhor A esse primeiro amor A essa vontade Esse desejo De te louvar sempre De anunciar o teu evangelho De poder santificar a minha família De santificar o ambiente Do meu trabalho De poder anunciar com amor Testemor Com unção A tua palavra A tua palavra Eu quero ser santo Senhor Eu desejo ser santo Porque eu sei que aí Está a minha felicidade Deus nos concederou Um povo escolhido O amor profundamente O amor profundamente Perdi toda a eternidade Para ser sal e luz Gerar Cristo Jesus No seio No seio Deus nos concederou Deus nos concederou Um povo escolhido Um povo escolhido Um povo escolhido O amor profundamente Desde toda a eternidade Desde toda a eternidade Para ser sal e luz Ir E seio No seio Nos concederou E nos concederou Hoje somos este povo Tão amado Deus nos chama a viver O seu amor Nos convida a todo instante Sem cessar E pede a nós Seres santos Seres santos Esta é minha vontade Seres santos É o que eu mais quero Seres santos Esta é minha vontade Seres santos É o que eu mais quero Hoje somos este povo Tão amado Deus nos chama a viver O seu amor Nos convida a todo instante Sem cessar Sem cessar E pede a nós Seres santos Seres santos É o que eu mais quero Seres santos Esta é minha vontade Seres santos Seres santos Esta é minha resposta Você é santos Eu digo sim, Senhor Você é santos Você é santos Eu digo sim, Senhor Você é santo Esta é minha resposta Você é santo Eu digo sim, Senhor Você é santo Você é santo Você é santo Eu digo sim, Senhor Você é santo Essa é minha resposta Você é santo Eu digo sim, Senhor Sim, Senhor Você é santo Esta é minha resposta Você é santo Quem está gostando ainda Um grito Amém Que seja sempre louvado O nome do nosso Senhor Jesus Cristo Prova disso é a presença De todos hoje aqui Para testemunhar O amor de Deus A anunciação Que o Senhor morreu Ressuscitou E hoje Está na glória Está presente Conosco E isso É muito motivo Para celebrarmos Com muita felicidade Mais uma vez Agradecemos a presença De todos O show vai continuar Já, já Eu sei Que ao invocar Eu sou Que o nome me escutarás Eu sei Que ao importar Que o santo nome me escutará Jesus 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 Senhor Jesus Senhor Senhor Jesus Cristo É O Senhor Senhor Jesus Sou pra mim o cara, Deus é o seu nome, me escondarás Sou pra mim o cara, Deus é o seu nome, me escondilharás Sou pra mim o cara, Deus é o seu nome, me escondarás Amém. 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 Eu atenderei. Eu farei. Então peça. Peça nesse nome. Nesse santo nome. Que é o nome de Jesus. A infusão. O dom do Espírito. É derramado em nós. Pela sua ação transformadora. Ao mudar o nosso coração. Ele capacita-nos. A viver segundo a vontade de Deus. O seu envio. Era uma promessa do Pai. Um compromisso de Deus. Com os homens. Através de Jesus. Assim. A vida nova que Jesus veio trazer. Não poderia ser vivida. Sem a ação da infusão. Pois o Espírito que recebemos. Em nosso batismo. É quem nos muda e transforma. Fazendo-nos renascer. E a completa e perfeita obra da salvação de Jesus. Não consiste apenas no perdão dos nossos pecados. Mas em renovarmos nosso coração pecador. Em um coração como o de Jesus. E é o Espírito Santo. Que cumpre isso em nós. A condição única. É crer incondicionalmente nele. Em Deus. Amém. versions de Jesus Vem, Espírito Santo, vem sobre nós Como em tempestade possui o meu ser Vem, Espírito Santo, vem sobre nós Como a chuva que lava a terra Vem, Espírito Santo, vem sobre nós Como em tempestade possui o meu ser Vem, Espírito Santo, vem sobre nós Como a chuva que lava a terra Vem, Espírito Santo, vem sobre nós Como em tempestade possui o meu ser Vem, Espírito Santo, vem sobre nós Como em tempestade possui o meu ser Vem, Espírito Santo, vem sobre nós Vem, Espírito Santo, vem sobre nós Como em tempestade possui o meu ser Vem, Espírito Santo, vem sobre nós 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 Que é a carne das águas profundas É do consulador, onze doces e bons A promessa do Pai para nós Espírito de amor Espírito de amor Seja bem-vindo, Espírito Santo O meu coração é o teu lar Seja bem-vindo, Espírito Santo A minha casa é também tua casa A minha família é o teu lugar Seja bem-vindo, Espírito Santo Seja bem-vindo, Espírito Santo O meu coração é o teu lar Seja bem-vindo, Espírito Santo A minha casa é também tua casa A minha família é o teu lugar Quero ser bem-vindo, Espírito Santo 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 Eu sinto dança, eu sou comigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vida em comunidade O Senhor não transforma apenas os nossos corações Mas seu plano é formar um povo santo E uma nação restaurada E o Espírito Santo nos mostra qual é o nosso lugar No corpo de Cristo, que é a igreja Da qual somos membros Portanto, é na vida comunitária que o homem alcança a sua real dimensão humana Ao colocar a serviço da comunidade Os carismas que o Senhor lhe confiou E o projeto de Deus é formar comunidades verdadeiras Nas quais reúne a fé, o amor e o serviço Uns aos outros Cada um de nós é responsável pelos dons que Deus nos deu E Ele pedirá contas do que fizemos E como os administramos A história, o amor e o serviço Exato 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 Quanto a alegria eu sinto em estar aqui Vender a ti louvor e glória que me faz bem de novo Estar em cruz e mão Entregar a vida o meu coração Entregar a paz e amor A vida é o meu coração Temos em uma força para o meu coração Tua casa, Senhor Sinto em estar Tua casa, Senhor Sinto em te adorar Tua casa, Senhor Sinto em te adorar Tua casa, Senhor Tua casa, Senhor Tua casa, Senhor Vender a ti louvor e glória que me faz bem de novo Tua casa, Senhor 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 Senhor, você que merece estar Tua recalda, Senhor, você que te adora Tua recalda, Senhor, você que merece estar Tua recalda, Senhor, você que te adora Tua recalda, Senhor, você que merece estar Tua recalda, Senhor, você que adora Tua recalda, Senhor, você que merece estar Tua recalda, Senhor, você que te adora Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Está chegando ao fim A nossa segunda noite de equilíbrio Gostava? Então eu gostaria Primeiramente Agradecer ao Senhor por essa noite Agradecer também por todas as dificuldades Que nós enfrentamos até aqui Foram muitas Mas como eu disse Desde hoje de manhã Até aqui o Senhor nos ajudou Então eu queria louvar e agradecer ao Senhor A todos aqueles que nos ajudaram A todos aqueles que Diretamente ou diretamente Nos ajudaram Para a realização deste encontro Que era a vontade do Senhor Nós estávamos Preocupados antes Se era realmente a vontade do Senhor Que nós realizássemos este encontro E nós nos reunimos Junto com os intercessores da renovação E nós perguntávamos ao Senhor Se era da sua vontade E Ele dizia coisas lindas Para a gente E tudo isso hoje Nessa noite Foi para a única glória do Senhor Tudo aquilo que Ele providenciou Tudo aquilo que Ele nos ajudou até aqui E eu queria louvar e agradecer A cada um dos meninos da banda Que disseram o seu sim O pessoal do Sino Que colaborou também com a gente Com os TEDs aqui Estava ótimo, né? A Bruxela de Dança A todos os seus músicos Pessoal do teatro Que disseram o seu sim também Aqueles que nos ajudaram Com a ornamentação A caminha pessoal Então É o momento de louvar O Museu Sino Vem convidar você a ficar de pé Agora nesse momento E juntos Eu te convido A louvar o Senhor Qual motivo que você tem hoje Para louvar o Senhor Pela tua vida Pela tua família Pela tua casa Vai dizendo Senhor Hoje nessa noite Eu quero te louvar Eu quero bem dizer E exaltar o teu nome Senhor Pelas tuas bênçãos derramadas Sobre nós Hoje nessa noite Neste encontro Sim Senhor Jesus Eu quero te louvar Por toda a providência Senhor Que o Senhor realizou Eu quero Senhor Exaltar o teu nome E dizer Senhor Quanto eu sou apaixonada Por ti Você vai dizendo Palavras de amor Senhor Eu te amo Eu te adoro Senhor Nessa noite Vai declarando Que você Não sabe Não consegue viver Sem o Senhor Obrigado Senhor Jesus Louvado seja o teu nome A ti toda a honra A ti toda a glória A ti toda o louvor E não podemos esquecer também Daquela que esteve Intercedendo por nós A nossa mãezinha querida Que intercedeu Por todo esse encontro E eu te convido agora Nesse momento Também em agradecimento Ao Senhor E a nossa Mãe Juntos Rezarmos Uma Ave Maria Em agradecimento Por tudo aquilo Que Ele nos concedeu Nessa noite Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós e as mulheres Bendita É o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Não posso esquecer Não posso esquecer também Dos nossos patrocinadores Para sempre Mais uma vez Pode ser mais forte Louvado seja Nosso Senhor Deus Cristo Para sempre Amém Quero só avisar Ainda não temos Bastantes salgados E a gente vai diminuir O valor Vai ficar a 1,50 A 1,50 Para você colaborar Conosco Para nós Concharmos as despesas Sois do som É para mais de mil reais Mil reais Então Para você ter Noção Do quanto custa Um encontro desse Então você Que puder nos ajudar Antes de você ir Passa lá com a gente Para comprar o seu salgado Levar para a sua casa Levar para a sua família Apenas isso não é Tá bom? Queria convidar todo mundo Para vir aqui para frente Que serviu no encontro Aos cantores Aos banalinos Pessoal do teatro Para nós cantarmos A nossa última música Por todas as vezes Realizadas no nosso nome Vamos lá Agora te convida A louvar comigo Segura na mão da mão Vamos morrer Vamos viver em pé Corpo de Deus Vamos louvar Agradecer a Deus Por essa noite Agradecer a Deus Por todas as crianças Aqui com vocês Eu conto os minutos Para te recordar Quando preciso para te ouvir Falar Deixo tudo porque sou completamente apaixonado Dizem-se em pé 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 A alegria Esperem-se em pé A alegria Onde você tem que ser Onde está 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Lágrimas de sangue dos seus olhos Estigue em mim Nossa Senhora da Rosa Mística Quero sempre te amar Deitar no teu colo, sentir teu perfume Teu carinho matelo ganhar Nossa Senhora da Rosa Mística Quero sempre te amar